O Anderson dos Santos Ferreira tem 26 anos e um comportamento bastante agressivo, principalmente com a namorada. A convivência entre Anderson e a lavradora Eliane dos Santos, que tinha 33 anos, sempre foi conturbada, tanto que Eliane passou a ter medo do companheiro. Antes de namorar o Anderson, a Eliane teve um outro relacionamento, mas acabou. Deste relacionamento, nasceram quatro crianças. Depois disso, a Eliane formalizou o namoro com o Anderson. No início, tudo ia bem, mas as brigas motivadas pelo consumo de bebidas alcoólicas e também por ciúmes, principalmente da parte do Anderson, ocasionaram muitas confusões. Os vizinhos presenciaram várias brigas. Até acontecer o que de mais grave, a polícia descobriu. Após ser atacada, Eliane ainda gritou por socorro, na esperança de ser socorrida. Mas não houve tempo, Eliane morreu ainda no local. O Anderson, que é caçador, sempre andava na região armado. Ele é conhecido como Nenê da Pitu e parece ter premeditado a morte da namorada. O Anderson e Eliane namoraram por mais de um ano. Em todo este tempo, não havia um momento em que os dois não discutissem. O Anderson ameaçava a Eliane várias vezes. Eliane, por sinal, conversava com os vizinhos, amigas e resolveu dizer para ele que queria terminar o relacionamento. Ele, então, convidou a Eliane para beber em casa e, na última discussão, numa avenida próximo de onde a Eliane morava, ele a atacou e tirou a vida da lavradora. Esta delegada lamentou o assassinato e cobra da justiça leis mais duras. Eu espero que a justiça seja dura, porque nós não aguentamos mais aqui no estado do Piauí mais feminicídio. A mulher tem que ser livre, como livre ela tem o direito de dizer não. Não quer mais. Por que ela não quer? Ela sabe por que não quer. Porque ele é agressivo, é um brutamontes, é um homem sensível, é, vamos dizer assim, é poderoso no que ele quer ser. É dono absoluto dela que não é. Assim que matou Eliane, Nenê da Pitu fugiu. Ele se escondeu em um matagal na zona rural da cidade de Guadalupe, localizada no interior do Piauí. O Anderson, o Nenê da Pitu, foi preso em flagrante horas depois de cometer o crime. Para este outro delegado, o crime foi passional. Ele foi autuado em flagrante por homicídio duplamente qualificado, está à disposição da justiça e deverá ser em breve denunciado pelo Ministério Público por homicídio, com as qualificadoras do motivo torpe e de que a vítima não teve condições de oferecer defesa.